O ecoando veio coletar aqui nessa grande tristeza. É impressionante ver a quantidade, não só de peixe, mas nós temos camarão, gastrópoda, os poliquetas, mortos, todos mortos. A concentração de oxigênio é 0,7. A temperatura da água está em torno de 28 graus. A gente vê Siris subindo nas pedras para sair desta água. Gente, é uma cena que eu nunca imaginava ver. Nesse lugar que é o cartão postal de Florianópolis. A gente já esperava que poderia gerar isso. A dimensão que a gente chama de uma crise distrófica, que é quando morre a cadeia alimentar por falta de oxigênio, demora muito tempo para recompor num sistema. E existe modo de restaurar. A gente já mandou documento para os órgãos responsáveis há muito tempo. E o que fizeram? Toda claro se aquilo usa. Toda noite é a primeira. Toda noite é a primeira.